Vamos agora para o caso do motel. O caso do motel que gerou tanta repercussão, matéria completa sobre homicídio no motel de Londrina, que nós tivemos lá informações exclusivas, imagens exclusivas. O homem suspeito de ter esfaqueado um casal no motel na madrugada do último domingo, alegou que foi sequestrado. Mas a conclusão do inquérito aponta que os três foram ao motel em comum acordo. O casal foi esfaqueado dentro de um quarto de motel O homem morreu e a mulher foi levada ao hospital. O autor foi preso ainda nos corredores do motel. O inquérito já foi devidamente concluído e relatado, encaminhado ao Poder Judiciário e a Polícia Civil até o momento apurou que o casal e também aquele que depois viria a ser o agressor combinaram ali espontaneamente de ir ao motel fazer uso de droga e também atividades relacionadas às atividades sexuais deles. Chegaram no motel por volta de 11h30 da noite do dia 12 e por volta de 5h15 da manhã a funcionária do motel foi acionada por gritos de socorro. A Polícia Militar e o SEAT foram acionados. Quando a Polícia Militar chegou, encontrou um homem, o do casal, bastante ferido. Ele foi socorrido, porém, veio a óbito ainda no caminho. E a mulher do casal, ela estava bastante ferida e contou aos policiais que o agressor, o indivíduo que foi, que eles não, segundo ela, eles não se conheciam, se encontraram em determinado ponto onde eles acordaram para irem ao motel. Ela disse que estava tudo correndo bem, até que por volta das 5h ele deu um surto e começou a desferir facadas no casal. O autor do crime alegou que foi sequestrado, mas a conclusão do inquérito aponta que os três foram ao motel em comum acordo.